Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, Espatricina, hoje é sexta-feira, não resolvi nem gravar nem no portal do CUP, nem no centro português, nem no Muro Alto, hoje nós viemos aqui para Maracaípe, local de surf. Aí aqui ocorre o famoso campeonato de surf, onde ele tira as fotos panorâmicas, o rapaz tirou de cima do coqueiro, e logo em breve ele iria postar também, o próximo vídeo será esse. Ele sobe no coqueiro, digamos que sobe assim, como está aquele coqueiro ali normal, ele sobe uma altura, aí fica lá de cima tirando a foto, aí o bug estaciona embaixo e tira a foto com o desenho que ele fez do coqueiro, e o porto de galinha, e o maracaípe, que fica ali nos coqueiro, ali o bar do Marcão, salva-vidas vindo ali, aí eu vou dar pausa aqui, quando eu chegar lá em cima eu volto com vocês, valeu. Então pessoal, estamos aqui em volta, não estávamos lá demais, eu vou dar uma bonita perto, tem andada aqui na caminha aí. Não estávamos ali, ali como eu tinha dito, o coqueiro de maraca, já já vou mostrar para vocês, o ônibus Recife Porto de Galinha, que vem lá do aeroporto, está pagando 10 reais e 70, a gente está vendo, a rota dele é Recife, e passa no Ipojuca, que é a próxima cidade, é Nossa Senhora do Horto, Porto de Galinha, Maracaípe, olha lá o ônibus, a rota. A praia, o famoso bar do Marcão, E então aí, me acompanhando no Instagram, ver suas histórias de Aliança do Horto, e ver o like, compartilhando com os amigos, não se esquece de se inscrever, se eu não bagulco, não é só qualquer dica de vídeo, sugestão, deixa de começar, valeu pessoal.